Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a Gamescom está pegando fogo, galera! Muitos jogos no estilo anime estão sendo revelados, inclusive eu até soltei um vídeo sobre o novo GTA de anime, que é o Project Mugen, né? Tá aí no canal se você quiser ver depois. Mas a gente teve, né, graças a Gamescom, o anúncio de muitos jogos, como esse Project Mugen, e também a gente teve aí um novo trailer de Zeny Zone Zero. O Zenys, pra quem não sabe, é o próximo jogo da Royal Vest, que vai ser lançado pro PC, Mobile e provavelmente Playstation 5. Esse jogo é uma espécie de RPG de ação urbano, no estilo roguelike. Então simbora, vamos ver esse novo trailer, mas antes de começar o vídeo, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações, tamo junto e vamos nessa! Então galera, já estamos aqui, ó, Zeny Zone Zero, oficial gameplay, Gamescom 2023. Eu já dei uma olhada superficial nesse trailer, mas eu quis olhar de novo com vocês aqui, pra gente discutir alguns pontos. Pra quem não tá ligado aí, eu já joguei esse jogo, tá, eu joguei ele quando teve o beta, inclusive tem vídeo aí no canal, se você quiser assistir, só procurar aí depois e tudo certo. Então vamos embora. Eu tô muito no hype pra esse jogo. Junto com Outer Ring Waves, esse é o meu maior hype dos jogos que são mobile e tal. Também tô muito animado pro Granblue Fantasy Relink. Então tá aí, né, a locadora, que é onde os protagonistas trabalham, Random Play. Mano, esse jogo tá cheio de referência. Cheio, cheio, cheio. Eu vi essa boneca aí, que é uma espécie de coelho, sei lá. Tem muito furro nesse jogo. É assim que as pessoas chamam, né? Furro. Aí, ó, eles são meio animais. Aí essa, pronto. Isso aí é já uma coisa que eu achei interessante, ó. Tem tipo um... O carro é como se fosse o TP. O ponto de teleporte. Tá mostrando um pouco das áreas. Eu lembro desse cara aí. O... Cozinheiro, né? Que faz os... Os alimentos. Que é tipo como se fosse aqueles... Comidinha pra dar buff. Não lembro se tinha essa animação toda no primeiro teste. Ah, uma coisa, pessoal. O... O que a gente teve... O... Que a Rui Veste divulgou pela primeira vez. O teste. Foi só um teste. Não foi beta. Foi como se fosse um alpha. Deu pra sentir um pouco isso, mas na época eu achava que era um beta. Mas não, né? Então o jogo não teve nem beta ainda. Eu lembro que essa mulher aí, eu acho que ela vem tipo uns discos. Que é como se fosse artefato. Baseando no guinchinho. Se eu não tô enganado. Tá mostrando como se fosse ali as principais localidades da Nova Eridu. Eu acho que é assim que se chama a cidade. Essa é nova. Essa é nova. Isso eu achei muito massa. Você tem como se fosse vários tipos de mini-games dentro do jogo, ó. Cara, isso aí eu achei muito da hora. Inclusive eu vi isso no trailer da Gamescom. Porque eu assisti ao vivo o... O Opening Night Live. Que foi a abertura da Gamescom. Mas eles mostraram bem por cima. Agora eles estão mostrando melhor. Então tem vários mini-games aí, ó. E tem o jogo da cobrinha, cara. Rapaz. Isso aí só me lembra do meu tijolão. Do meu Nokia. Eu tinha um Nokia que tinha um joguinho da cobrinha. Um jogo da... Da espaçonave. A tela do celular era verde. Quem é dessa época? Então, ó. É, eu acho que... Só mostraram esses dois. Tem ali um modo evento. Eu acho que vai ser... Será que vão ser mini-games especiais? Aí eu acho que é tipo pra você pegar as missões, né? Cara, esse jogo tá muito bonito. Muito bonito. Com certeza, sim. É o melhor jogo da Royal Vest graficamente. O Genshin é muito bonito no ambiente. O Starryl é muito bonito nos modelos. Mas o Zen, pra mim, ele é bonito em tudo. Olha, essa animação não tinha não. Isso aí é quando vai entrar nas fases. Esse bicho eu também não lembro dele. E as músicas, cara? Muito massa, a música do jogo. Filha sonora, Missana. Olha o gráfico. Sim, isso aí é uma parada nova. Isso é uma parada nova que eles mostraram agora. E é tipo, ó, é tipo um parry. Eu gostei disso. Gostei demais. E ele fica usando direto aí. Nesse jogo, você pode jogar com três personagens, como tá mostrando aí. E você fica fazendo várias rotações. Bate com um, ativa o QTE, troca, bate, troca. Bom, pelo menos é isso que parece, assim, do que eu joguei, né? E agora com esse vídeo, a gameplay, eu acho que vai ser mais ou menos nesse estilo mesmo. Rotação direta. Esse aí eu acho que é o bom Lycan. É o lobão. Esse bicho aí eu achei um dos mais massa. Muito da hora o estilo de luta dele. E a gameplay. Nova Eridu. Se eu não tô enganado, isso aí eu acho que é o finalzinho da primeira parte da história. Se transformou, né? Será que esse jogo vai ser o mais difícil da Royal Brass? Se comparado com os outros, eu não sei não. Ele tá parecendo que vai ser bem desafiador. É o finalzinho da Royal Brass? Pode ser que tenha pessoas novas aqui no vídeo. Então, esse jogo não vai ter PVP. Se você pensou... Vai ter? Não, não vai ter. Jogos da Royal Brass geralmente não tem PVP. É focado no PVP mesmo. É focado no PVP mesmo. Eu espero que quando eles... Pra lançar esse jogo... E eles lançam logo para tudo de uma vez, cara. Playstation, mobile, PC. Porque no Star Rail, eles lançaram primeiro para o mobile, PC. E agora, agora em outubro, novembro, dezembro, que eles vão lançar para o Playstation 5. Então, vai que isso não aconteça, né? Para todo mundo jogar de uma vez só no lançamento. Esse jogo muito difícil, muito dificilmente, não vai ter assim. Não vai lançar para o Playstation 4. Esse jogo, ele não vai lançar para o Playstation 4. Mas por que Zero não vai lançar para o Playstation 4? Cara, porque... Bom, já faz um... Desde o Star Rail, já deu para perceber que a Royal Vest não vai lançar mais jogos para lá. Porque parece que não está tendo mais atualizações. Ou não vai ter mais. Não sei se é esse ano ou o próximo. Enfim, esse jogo, eu acho que vocês podem esperar para o Playstation 5. Mas Playstation 4, não. Acho muito difícil eles lançarem. E também, Xbox, eu acho difícil ter esse jogo. Por quê? Porque a Royal Vest é muito próxima da Sony. Quase certeza que vai ter só para a Playstation 5. A não ser que aconteça uma coisa muito diferente aí. De novidade que eles mostraram aqui. Eu vi que, assim... Eles deram uma polida no jogo, obviamente. Colocaram esse TP aqui agora, né? Que é o carro. E aqui dá para ver um pouco como é que funciona, ó. Você pega o carro. E aqui tem os locais. Aí, Nova Eridu, eu acho que isso aí é a cidade principal, né? E do lado, esse Brent Street. Eu não sei se é a... Eu não sei se esse Brent Street seria o edifício lá onde trabalha o pessoal do USO. Porque tem um pessoal que é tipo construtores. Não sei direito qual é. Eu esqueci o nome. Indústrias Belo Bog. Eu acho que se chama assim. O nome do grupo. Não sei se esse Brent Street seria isso. E aqui, pelo que eu vi também, dá para você dar... É, ó. Lá embaixo, ó. Tem Random Play. 141. Acho que isso aqui são os locais da própria cidade, né? Principal que você pode já ir direto. Teve isso aqui de novo. Isso aqui, eu não lembro ao certo se já tinha. Eu acho que já... Eu lembro desse NPC lá. Agora, isso de comprar as comidas, não tenho certeza. Talvez tinha. Essa mulher que eu lembro, que também tinha. E essa parada do minigame. É nova, né? Aqui eles só mostraram dois, mas eu acho que vai ter mais no lançamento. E aqui é a gameplay do jogo. Que, de novo, acho que só teve aí esse sistema de parry. Bom, e é isso. Gostei demais. Hype para o Zeny Zone Zero. Agora eu quero saber de vocês. Vocês se animaram ou não com o Zeny? Eu me animei demais. Cara, a Gamescom trouxe muitas coisas boas aí. Novo trailer do Zeny. Trouxe lá o Project Mugen. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um apanhado geral dos jogos no estilo anime. Que foram anunciados nesse evento, tá? Eu posso trazer aqui para vocês. Eles trouxeram coisas de Persona. Que é um jogo que eu estou muito interessado também. A propósito, eu pretendo produzir conteúdo aqui. Trazer conteúdo para vocês sobre o Persona 5. Táctica. Eu não sei se é esse o nome, mas acho que é isso. Táctica. É uma parada assim. Mas é o primeiro jogo do Persona que vai vir legendado. Então, acho que eu vou trazer aqui para vocês. Pretendo trazer também o do Persona 3. Preload. Enfim. Muito jogo bom aí chegando. Mas é isso, povo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não se esquece, por favor, de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. De ativar as notificações. De compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso. E até a próxima. E ativar as notificações. 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 Obrigado.